Música Qual é a raça dele? Atenção, minha segunda Feito, obrigada Churrasco, vê Olá, bom dia A partir de hoje você acompanha conosco Neste programa especial da TV As principais Da 45ª Expo Inter Direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Em 2020, a feira aconteceu De um formato totalmente digital Por causa da pandemia, claro E em 2021, no ano passado Ela aconteceu ainda com algumas limitações de público É por isso que esse ano ela chega Plena e com muitas expectativas De negócios e de público A estimativa para os nove dias de feira É que passem por aqui 600 mil visitantes E neste primeiro final de semana de Expo Inter A gente já teve um recorde de visitação 154 mil pessoas Estiveram por aqui neste primeiro final de semana Se vocês estão lembrados O sábado foi um dia quase de verão Bastante calor Muita gente circulou por aqui Já no domingo Voltou a chuva Voltamos ao inverno E esse é o clima que a gente está por aqui Hoje muita movimentação nesta segunda-feira Todo mundo encasacado Porque esfriou bastante Mas muita movimentação neste dia E agora para falar então Desse primeiro final de semana de feira Que foi com muito movimento por aqui A gente confere como foi Na reportagem de Simone Feultes Não teve desculpa Com a diferença de temperatura De cerca de 20 graus Entre o sábado e o domingo Deu para escolher a visita A Expo Inter em clima de verão Ou de inverno A família que veio do litoral Aproveitou ambos A gente mora em Balneário e Pinhal Lá estava muito quente mesmo Daí hoje como a gente estava de folga A gente veio dar uma passeadinha As roletas dos portões não pararam Em dois dias Foram mais de 25% de todo o público De 600 mil visitantes Esperados para os nove dias da Expo Inter Pois estar em esteio Já é tradição para a família Obelts Que veio de excursão De Rio Grande O meu pai trabalha Trabalhou muitos anos Na inspetoria veterinária Então ele vinha a trabalho E a gente vinha visitar ele Ele passava um mês Às vezes mais aqui E a gente veio Criou esse costume De vir com a família toda Vendo tantas mudanças O seu Carlinhos Lembra que trabalhava aqui Na Expo Inter Em outros tempos Isso aqui era quase tudo pequeno Era pouca coisa Muito trabalho Agora é uma maravilha É pouca Tudo é tecnologia Tudo é coisa avançada Não tinha tanta Agricultura familiar Tinha pouco Das delícias coloniais fresquinhas Da agricultura familiar Aos pavilhões dos animais As estrelas da feira E motivo da visita de muita gente Eles se entendem né Filhotes atraem crianças Um dos espaços mais concorridos hoje Foi o Bezerrário Os pequenos da raça girleiteiro Têm em média 80 dias de vida Mas já sabem como é bom um carinho Procurando nascer com as mãozinhas curiosas Como as do Lucas No alto da espirituosidade De seus 4 anos Botando a mão assim no bezerro Não dá medo não? Não E tu gostaste? Sim Como é que é o pelo dele? É de vácuo Já o Bernardo matou a curiosidade De tocar na barbela Ou na papada Como ele chamou Do novilho Como tu achava que ia ser E qual foi a sensação? Muito boa pra começar Eu achava que ele ia dar um pinote Mas ele gostou do carinho Não gostou? Sim Pois os visitantes também param Para ver a diversidade Do artesanato gaúcho O John Que há 10 anos Transforma com seus formões A madeira Deu uma palinha Ali perto Da casa do artesão Da FG Taz Tem curiosidade Pra ver como faz Tem bastante curiosidade Até porque as pessoas olham E acham que é feito com máquina Vendo pronta Ah tu usou uma máquina Não é feito com a mão Tudo na mão Então a gente está disponível Aqui para tirar dúvidas Também Mostrar como funcionam as ferramentas Quais são as ferramentas Que a gente usa Para dar o formato na peça É um dom É um dom divino Eu admiro As pessoas que tem esse dom Acho muito maravilhoso E gosta de passear Para ver o artesanato Estava com saudade Já Muita saudade É isso aí né gente Muita gente estava com saudade De circular plenamente Aqui pelo parque Vocês estão vendo Aqui a gente está falando De frente do pavilhão Do gado de corte Muitos que estavam aqui agora Concorrendo na morfologia Passando por aqui De diversas raças Aqui do lado A gente tem o pessoal Na tosquia Dos touros da raça Devon Muita coisa acontece Nesse ponto Que a gente está aqui Em frente ao pavilhão Do gado de corte Porque afinal de contas O parque se torna Uma cidade Uma cidade com muitos serviços E esse ano A gente tem por aqui também Um posto de vacinação Contra a covid Contra a gripe E também contra a polio Para as crianças Um posto que a prefeitura De esteio Colocou aqui Para que os visitantes Do parque Possam fazer as vacinas É o que a gente Confere agora O posto de vacinação Da prefeitura de esteio Está na praça central Da Expo Inter Próximo ao pavilhão Internacional O funcionamento É das nove da manhã Às quatro da tarde A reposição das doses É diária E para atualizar A carteirinha É só apresentar A documentação Caso a pessoa Não tenha carteirinha De vacinação Não consiga trazer Só o CPF A gente já consegue Também pesquisar Aqui E a gente consegue Fazer a atualização Vacinal da pessoa Ali meu boizinho Olha eu e o bolo É bem curtinho Catarina Ali meu boizinho Fica mais longe de mim Por que? Muito perto Como eu comentei Agora há pouco O parque se torna Uma cidade Com muitos serviços Muita coisa acontecendo E é por isso Que essa cidade Que se torna Enquanto tem A Expo Inter acontecendo Ela precisa De uma gestão Neste ano Pela primeira vez Essa administração Do parque É feita por uma mulher A subsecretária Elisabeth Cirne Lima A Elisabeth teve Quatro meses De preparação Até essa edição Da Expo Inter A gente conversou Com ela Sobre a preparação Para a feira E sobre alguns Outros temas Vamos conferir agora A gente conta Com uma equipe No parque Que é muito dedicada Parte da equipe Muito experiente Parte de jovens Que trazem Toda essa energia E novos conhecimentos Que é muito importante Essa mistura De competências E com eles Junto com todos Os copromotores Expositores Que montam Que começaram A montar Essa feira No início de agosto A gente chega hoje Com essa maravilha De feira Com uma pujança E quem frequenta A feira percebe Que essa retomada Que a gente fala Do encontro Do abraço Dos novos negócios As novas parcerias Da retomada financeira Isso a gente percebe Nos mais mínimos detalhes O que a gente viu Durante a pandemia É que os desafios Que foram postos Que mudaram Muitos conceitos De relacionamento E de sobrevivência Naquele momento De crise A inovação Foi adotada Pela população Como uma ferramenta Para trazer soluções E alternativas De forma mais ágil E criativa Então dentro Da feira A gente está Privilegiando Esses conceitos De agilidade De criatividade Nos relacionamentos E nos espaços Oferecidos Esse conceito De inovação É muito mais Do que um drone Como a gente vê Trabalhando numa lavoura Esse é um exemplo Muito emblemático Da adoção Da inovação Mas ela é muito mais Que isso Ela está no comportamento Das pessoas Em se dispor Ao novo Em se dispor A mudança E aí Trazer soluções Mais ágeis Os ingressos Para o parque Podem ser adquiridos Pela internet Ou durante os dias Da feira De forma presencial Lá na frente Na portaria Em frente A BR-116 A gente tem os pórticos Para comercialização De ingressos E acesso de pedestre O parque está preparado Com novas instalações Pensando em Oportunizar Para o nosso público Os encontros Então a gente tem Várias praças Que hoje foram criadas Ambientes de convivência Para justamente Privilegiar esse momento Além de todos Os ambientes De negócio Que estão preparados Para receber Os nossos visitantes É isso que a gente Estava vendo agora A fala da subsecretária Falando sobre tecnologia E inovação também E esse é um tema Que a gente segue Conversando agora Porque esse ano De forma inédita A Expo Inter tem um espaço Dedicado a tecnologia E a inovação Um projeto da FEBRAC A Federação Das Associações De Criadores de Animais De Raça E da Secretaria de Estado De Inovação, Ciência E Tecnologia A gente acompanhou Agora de manhã O lançamento desse espaço Aconteceu há poucos minutos Para continuar Para continuar falando sobre isso Está conosco A secretária adjunta De Inovação Ciência e Tecnologia A Simone Stilpe Simone, obrigada Pela tua presença A gente acompanhou Agora de manhã Muito sucesso por ali Tem um cachorro robô Uma recepcionista também Que é digital ali E fala um pouquinho Para a gente Da ideia desse espaço A gente está Numa feira multi Uma feira das mais importantes Para o setor Então essa questão Tecnologia da inovação Ela vem acompanhando Esse trabalho no campo Bom dia Bom dia Eliselle Primeiro muito obrigada Pela oportunidade De falar um pouco mais Sobre esse espaço Que é o RS Innovation Agro Stage Essa ideia Ela surge a partir Do South Summit Que foi uma grande Feira de inovação E pensamos Bom, a nossa grande feira Do agro do estado É a Expo Inter E por que não Levar este mesmo Sucesso que tivemos Do RS Innovation Stage Para a Expo Inter Com a RS Innovation Agro Que foi o que acompanhamos A abertura hoje Pela manhã Então a ideia É que a gente possa Marcar a Expo Inter Com a inovação Não que elas possam Estar separadas Porque se nós temos Um futuro a ser pensado Do agronegócio Das agrotecnologias No nosso estado E no nosso país A inovação E a tecnologia Caminham juntas Mas essa é a primeira vez Que nós temos Uma casa dedicada A inovação Na Expo Inter Esse ano É o nosso piloto É o nosso MVP E nós queremos Fazer com que isso Seja tanto itinerante Pelo estado Como nós tenhamos A cada ano Junto à Expo Inter Um espaço maior Marcando a força Do nosso ecossistema De inovação E neste caso Em especial Para o agronegócio Tão importante Para o nosso estado E para o nosso país A gente já acompanhou Bem como a gente viu No South Summit A questão das startups Essa é uma galera jovem Empresas de tecnologia Pensando soluções Para diversas áreas E é claro Pensando soluções Para o campo Para o agronegócio Produtos e serviços Simone Então a gente pode Acompanhar ali no site Do rsinnovationagro.com.br Tem toda a programação Que não tem custo É só chegar na casa Da FEBRAC Ali no Boulevard É só chegar E nós vamos ter Tanto startups Como você mencionou Trazendo soluções Grandes empresas Então nós vamos fazer A aproximação Das grandes empresas Com as startups Queremos gerar Novos negócios Novos projetos Novas possibilidades Agora mesmo Está acontecendo lá Um painel Sobre fomento Para Em pesquisas E projetos No agro Que são coisas Que precisamos E eu gostaria De falar aqui Alguns números Nós teremos Mais de 70 Startups Apresentando As suas tecnologias Apresentando Pitches Dos seus negócios Como mais de 100 diferentes Painelistas Trazendo novidades Do setor do agro Dos mais diversos Segmentos E oportunidades O pessoal Curtir e aproveitar Até sexta-feira Muita programação Pela frente Simônio Muito obrigada Pelas tuas informações E obrigada Pelo comparecimento Aqui conosco É isso gente O RS Innovation Agro Fica ali na Boulevard Sempre aberto Sem custo E para a gente Encerrar Então Os ingressos Podem ser comprados Aqui pela Expo Inter Pelo site R$16 Por pessoa E a gente volta Amanhã Com mais informações Direto aqui Da 45ª Expo Inter Você fica agora Com TVA Esportes Olha só Boa noite Vem E aí E aí Tchau, tchau.